Vocês podem escolher o governador de um partido e podem votar no presidente de outro. Vocês são livres para fazer essa escolha. E eu quero dizer a vocês que tenho o compromisso de governar a Bahia com o presidente que vocês escolherem, porque assim fiz em Salvador. Mais forte do que o discurso é o exemplo. Fui prefeito, administrei Salvador com três presidentes diferentes. Isso nunca prejudicou Salvador, porque eu tenho experiência e espírito público e vou levar a minha experiência e o meu espírito público para o governo da Bahia.